O vídeo de hoje é uma on-board lap regada com muito saudosismo. Primeiramente por conta do inesquecível autódromo de Jacarepaguá, desativado em 2012 e em seguida demolido. Segundo pela simpática equipe Tyrrell, que ficou na Fórmula 1 até 1998. E por último Patrick Depaillé, um dos grandes nomes do automobilismo francês e também da Fórmula 1 e detentor de duas vitórias na categoria. O vídeo é do final de semana do GP do Brasil de 1978, que foi transferido de Interlagos para Jacarepaguá naquele ano. Depaillé largou em 11º e abandonou a prova na 8ª volta com problemas nos freios. A corrida teve a vitória de Carlos Reutemann com o Ferrari, mas a festa e todas as atenções ficaram para a histórica 2ª posição de Emerson Fittipaldi com o Coppersucca. A terceira posição ficou para Nick Lauda com o Brabland. A seguir, a volta on-board de Patrick Depaillé em Jacarepaguá. The new Jacarepaguá circuit in Brazil was the venue for Round 2. Tyrrell's Patrick Depaillé takes us for a ride. A terceira posição foi para Nick Lauda com o Brabland. A terceira posição foi para Nick Lauda com o Brabland. A terceira posição foi para Nick Lauda com o Brabland. A terceira posição foi para Nick Lauda com o Brabland.